Uma jovem atleta universitária tinha traçado até ali uma grande história E ela teria com certeza um ótimo futuro Porém o que aconteceu com ela mexeu com o campo estudantil inteiro E mostrou as falhas de várias pessoas Esse é um caso que com certeza poderia ter sido evitado Se houvesse empatia ou se pelo menos as pessoas envolvidas tivessem feito o seu trabalho A história de hoje é de Lauren McCluskey Olá meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos Normalmente criminais, quando? Algumas vezes por semana Esse mês estamos tentando trazer os vídeos nos dias pares Então fiquem de olho aí no calendário Caso eu não consiga trazer no dia par Eu estou trazendo no dia ímpar e depois no dia par Enfim, enfim né? Estamos tentando Você está bem? Porque olha, o caso de hoje vai deixar você revoltado com certeza Não tem como talvez ficar revoltado Você vai ficar Então vamos lá? Porque hoje a história é da Lauren Lauren Jennifer McCluskey Nasceu dia 12 de fevereiro de 1997 Em Beckersley, Califórnia, Estados Unidos Ela era filha de Matt e de Jill E ela também tinha um irmão mais novo chamado Ryan Quando ela tinha um ano de idade A família dela se mudou para Pullman, Washington Os pais eram professores universitários E começaram a dar aula na faculdade de lá Jill ensinava economia E Matt ensinava física E desde pequenininha Lauren foi descrita como uma criança muito inteligente Ela era descrita como inteligente, ativa, emotiva Era muito sensível Porém também muito espoleta Aos dois anos de idade Ela já subia em árvores E ela escalava paredes Quando ela tinha oito anos de idade Ela participou da primeira competição de atletismo E ela foi super bem nessa competição Ela também participava de saltos em altura Saltos em distância E corrida de 400 metros Aos nove anos de idade Falaram que se ela se classificasse para as nacionais Ela poderia ir com certeza E claro, ela se classificou Ela era uma criança assim tão bem dotada No ramo do atletismo Que ela chegou a quebrar recordes E até hoje vários desses recordes são dela Conforme ela foi crescendo E conforme ela entrou na adolescência Ela foi para o ensino médio E ela continuou participando do atletismo Em 2015 ela se classificou em vários eventos E ajudando inclusive a equipe dela a se classificar Ela também adorava animais E ela era voluntária em vários abrigos Ela ajudava os gatos a se socializarem Então conforme eles estivessem manso Eles poderiam ir para a doação Ela também foi voluntária na Universidade da Califórnia E também nas Olimpíadas Especiais Quando ela estava no ensino médio Ela se formou com louvor Uma bela de uma nota E o que acontece Várias faculdades estavam de olho nela Afinal, né gente Com certeza Ela teria uma bolsa de 100% E ela aceitou ir para a universidade que ela queria Que era a Universidade de Utah Gente, todo mundo que passou na vida dela Professores, treinadores Companheiros de equipe Falaram que ela era uma garota Se tornando uma mulher fabulosa Muito doce, muito gentil, muito educada Ela era inclusive introspectiva Só que conforme ela conhecia você Era nítido que ela sempre tinha algo Inteligente e importante para falar Com os amigos dela, né Ela gostava de cantar, de dançar E ir ao karaokê Só que ela também era uma garota muito focada Ela queria se dar bem no atletismo Então ela ficava treinando, sabe De segunda a segunda Ela também frequentava a igreja Sempre convidava todo mundo Para ir com ela até a igreja Lauren era determinada Ela nunca reclamou Em nenhum momento dos treinamentos Ela chegou a romper um tendão Da coxa dela E ela teve que fazer tratamento Fisioterapia E ela nunca reclamou, gente Ela tinha o objetivo Quem sabe, né Se tornar uma atleta olímpica E ela ia atrás desse objetivo Por enquanto, o objetivo seria Ser universitária Se formar E dar o possível ali Para que a faculdade dela Fosse campeã dentro desse esporte Ela era também uma pessoa humilde Então, por exemplo Quando faziam entrevistas com ela Principalmente na cidade Que era uma cidade pequenininha E começavam a elogiá-la Ela sempre mudava o foco Ela começava a elogiar O treinador A equipe As outras pessoas, né Os outros atletas ali Que trabalhavam na equipe dela E ela também aproveitava, né Para falar como que os pais Eram importantes Na vida dela Como eram as pessoas Que a incentivavam Então, ela foi para a faculdade Ela estava se dando muito bem Ela estava colocando a faculdade Em um bom radar E aí, nós estamos em 2018 Ela tem 21 anos de idade E ela está quase terminando a faculdade E aí, o que ela está fazendo? Ela já está se candidatando Para conseguir uma bolsa de pós-graduação Ela queria, depois de se formar Encontrar um emprego em relações públicas Ou orientação acadêmica E ela queria se mudar para um lugar quente, né Então, quem sabe Ela iria para a faculdade Para a Universidade da Califórnia E a fazer a pós-graduação dela E aí, depois de tantos anos na faculdade Finalmente, ela começou a se mostrar Uma pessoa confiante, né Então, ela que ficava o tempo todo Treinando, estudando Porque ela tinha um objetivo O objetivo dela estava chegando ao fim, né Ela estava finalmente chegando perto de alcançar Que seria o diploma universitário E aí, ela já estava enxergando depois disso Então, ela começou a se socializar bem mais Ela começou a aceitar convites para sair Então, ela começou a ir a bares Ela começou a cantar em público no karaokê Que era coisa, assim, que ela não fazia Então, você via, né Uma mudança na postura dela Ela era muito apegada à família Principalmente à mãe dela, chamada Jill Ela ligava para a mãe dela todo dia E às vezes, mais de uma vez ao dia Então, atualizava a mãe de tudo o que acontecia Ela tinha uma colega de quarto dela Chamada Alex E ela topou ir com essa colega até um bar Entrando nesse bar, tinha um segurança Isso foi dia 1º de setembro Então, assim, ela chegou lá na entrada do bar O segurança olhou para ela Ela olhou para o segurança Sabe quando rola ali uma faísca mútua? Pois é Ela entrou no bar E ela percebeu junto com a amiga dela Que esse segurança sempre estava rondando ali a mesa dela E ela gostou disso, né Ela gostou desse tipo de atenção que ela estava recebendo E ela se interessou pelo segurança Ela achou ele bem bonito Então, quando as meninas resolveram sair do bar Ela fez uma coisa, assim, que ela nunca tinha feito na vida, né Afinal, ela estava confiante Ela escreveu o telefone dela E na saída entregou para o segurança E aí vocês acham que ele telefonou para ela? Sim, ele telefonou para ela E ela ficou super animada Ele se apresentou como o segurança Chamado Sean De 28 anos de idade Ele trabalhava como segurança naquele bar Porém, ele frequentava uma faculdade comunitária E ele tinha um outro emprego também Que era o emprego que ele trabalhava Em uma empresa no ramo da informática O projeto de vida dele, né Era se formar ali na universidade Conseguir um diploma E trabalhar com TI Quando o Jill, a mãe, soube dessa história Ela ficou um pouco preocupada no início Porque a filha dela tinha 21 Esse cara tinha 28 anos E ela se imaginava que 7 anos Era uma bela diferença de idade Porém, em segundo momento Ela pensou Poxa, minha filha Ela sempre foi madura, né Então, tudo bem Ela namorar uma pessoa mais velha Lauren nunca teve um namorado sério Ela teve alguns namoricos Só que por causa, né De todo o trajeto dela Enfim, nunca teve nada sério Com nenhum garoto E era, aparentemente O primeiro relacionamento sério Que ela teria Então, Alex A colega de quarto Ficou super animada Finalmente que a amiga teria um relacionamento Só que depois ela começou a se incomodar Porque ela disse que Sean Sempre estava lá no apartamento No quarto da Lauren Então, assim Não dava pra ter certeza Se ela só estava incomodada Porque uma pessoa estava lá 24 horas por dia Ou se ela tinha alguma razão, né Porque ela falou Pô, o cara é mó grandalhão E ao invés dele ir pra casa Dormir confortável na casa dele Na cama dele Ele vem e fica dormindo Na cama de solteiro dela Cadê o conforto, né Por outro lado A gente sabe Que é começo de relacionamento E você quer ficar O máximo de tempo Que você pode, né Com o seu namorado Ou a sua namorada Provavelmente era isso Que estava acontecendo ali Só que Alex achava estranho É que por que, então Ele sempre ia Na casa da Lauren Porque Lauren Nunca foi ao apartamento Ou a casa dele, né Isso sim era estranho E aí ela começou A perceber outras coisas estranhas No começo Era tudo perfeito Tanto que o primeiro encontro Dos dois Ele levou flores Ele levou um buquê de rosas Levou ela para jantar Num local legal Então foi super bonito Romântico E nos primeiros dias também Ele era cavaleiro Educado Continuava entregando flores Então era um príncipe encantado Só que algumas coisas Que Lauren dizia Que ele falava para ela E aí ela contava para Alex Isso incomodava a Alex Ele falava que ela tinha que usar Jeans e camiseta E algumas vezes ele disse Ah, tudo bem Se você quiser convidar seus amigos Para ir até o bar Para Alex Aquilo já foi um sinal de alerta Uma porque, né Você não tem que sugerir O tipo de roupa Que sua namorada vai utilizar Esse já foi, né O primeiro sinal de alerta E outra assim Como que você precisa De permissão Para levar ou não Seus amigos a um bar Isso é muito estranho Porém, né O Alex falou Que não concordava com isso Achava isso estranho Só que ela não quis Forçar muito a situação E ela também percebia Que toda mensagem Que chegava no celular dela Lauren tinha que responder rapidamente Ela disse que se Ela não respondesse ali Nos primeiros minutos Se demorasse, né Algum tempo para responder O namorado ficava super chateado Então já aconteceu Dela estar no trânsito Com a amiga E chegar mensagem Ela falar para a amiga Ó, responde aí para mim Porque eu estou dirigindo E eu não posso ficar sem responder E também outra coisa Que ela percebeu É que sempre que Ele telefonava para ela E ela atendia A primeira coisa Que o Sean perguntava Era onde você está E com quem você está E aí Lauren disse para Alex Que ele era assim Porque ele já tinha sido traído Então por isso Que ele tinha essa insegurança Porém Ainda era começo de relacionamento Assim que o relacionamento fluísse Ele ia passar a ter confiança nela E ficaria melhor Para Alex Era claro que aquilo era Um relacionamento abusivo Só que ela sabia Que se ficasse falando com Lauren Lauren poderia falar para o Sean E uma das coisas Que os abusadores fazem É impedir que a pessoa Converse com seus amigos Então ela tinha medo De repente ele proibir Lauren de conversar com ela De conseguir separar Lauren da amiga E se ela precisasse de ajuda O que iria acontecer Então por isso Ela dava as dicas Só que ela não era tão rígida Em fazer a amiga entender Realmente o que estava acontecendo Porque ela tinha medo De ir com muita força E a amiga recuar E aí outra coisa aconteceu Lauren passou a ficar Muito cansada fisicamente Você via que Ela estava com A aparência abatida Cansada Ela tinha inclusive Perdido peso O que acontece Sean trabalhava De segurança E aí ele saia Tardão de lá Ele não tinha carro Ele pedia para Lauren Buscá-lo E ela fazia isso Então ela dormia Tarde de madrugada E acordava cedão Para ir treinar Então ela não estava Aguentando Porém ela fazia Sempre isso Ele disse que ele já Tinha sido do exército E aí ele saiu do exército Só que como ele tinha Um bom currículo Ele tinha treinamento Ele poderia trabalhar Como segurança Outras amigas Também perceberam O relacionamento Dele com Lauren E não estavam gostando Daquilo Então uma turminha Se reuniu E foi ali Até o responsável Pelo campus Pela segurança Do campus E também As pessoas Que locavam Aquele local Aquele apartamento Que elas moravam Dizendo que Estavam preocupados Com Shane Frequentando lá Diariamente Que acreditavam Que ele poderia Ser uma pessoa Perigosa Ele estava sendo Rude Com Lauren E acreditavam Que ele andava Armado E aí o que aconteceu Nada Ninguém fez nada Então o relacionamento Deles Chegou a um mês De namoro Nessa época Eles conseguiram Algumas férias Ali na faculdade Alguns dias Então era 5 de outubro Lauren foi pra casa Ela foi pra casa Dos pais Em Puma O Washington Passaram alguns dias Lá E aí Sem a presença Do Sean Com um tempinho Mais livre Ela resolveu Procurar Alguma coisa dele Na internet Ver o que ela Encontrava Gente O que ela encontrou Foi terrível Afinal é importante Você saber Com quem você Está namorando Ela descobriu Que ele não se chamava Sean Ele se chamava Melvin Roland E ele não tinha 28 anos de idade Não Ele tinha 37 E o pior De tudo isso Gente Ele era Um criminoso Sexual Registrado Melvin Roland Nasceu em Nova York Em 1981 Logo quando criança Ele foi dado Para adoção E ele foi adotado Por um casal Maravilhoso Ele teve uma infância Feliz Sem nenhum tipo De problema Só que aos 15 anos De idade Os pais dele Faleceram E aí ele ficou Em lares adotivos Até os 17 anos De idade Ele chegou Depois disso A ir para uma escola Particular No Colorado Onde ele ficou Até os 20 anos Depois ele foi Para Utah E começou a frequentar A Universidade Comunitária De Salt Lake Ele chegou a trabalhar Como auxiliar De enfermagem Em 2004 Ele foi acusado De atrair Uma menor de idade Através da internet E abusar Intimamente dela Fora isso Ele também foi acusado De fazer a mesma coisa Com outras duas meninas E aí Ele foi condenado A 15 anos De prisão Em 2012 Ele foi solto Em liberdade condicional Dois meses depois Ele voltou Para a prisão Porque ele violou Várias coisas Ali da liberdade condicional Ele foi encontrado Com posse De materiais Íntimos Proibidos Ele também Não encontrou Com o oficial Da condicional dele E ele não participou De terapias Aí ele ficou Por cerca de um ano Preso Em 2013 Ele teve Uma outra oportunidade Ele saiu novamente Liberdade condicional Ele ficou solto Por dois anos E meio E aí ele violou Basicamente Pelas mesmas coisas Da primeira vez Ele não foi a terapia Ele não se reuniu Com o oficial dele Foi encontrado Um material pornográfico E ele teve acesso A internet E era proibido Ele ter acesso A internet Nesse tempo Que ele ficou solto Ele chegou A ter um relacionamento Com uma mulher E a ser pai Voltando pra prisão Ele terminou A terapia Para agressores Íntimos O terapeuta Foi a favor disso Disse que ele poderia Ser devolvido Pra liberdade E no pedido Da liberdade condicional O próprio Melvin Disse que tinha Aprendido a lição Que ele era Um homem diferente Agora ele era Um homem de família Ele era pai E não voltaria A fazer nada Do que ele tinha feito Ele sabia Que era tudo errado E aí ele saiu Mais uma vez Bom, isso foi em abril De 2018 E aí ele foi liberado Ele tinha Alguns encontros Com a oficial Da liberdade condicional Dele Que era uma mulher Chamada Megan Ela disse que sabia Da ficha criminal dele Claro Dos abusos Contra a mulher E ela fazia o possível Para encontrar ele Somente em locais públicos E deixar bem claro Que ela era Uma pessoa Assim de Representatividade Da lei E aí ela descobriu Que ele estava Em um site De namoros Inclusive A pessoa Que ele estava Conversando Essa mulher Tinha uma filha De 5 anos de idade O que era proibido Para ele também O que ele disse É que não sabia Da existência Da filha E que Ele não sabia Que entrar Nesse tipo De site Era considerado Uma rede social Então o que ela fez Foi dar uma advertência Verbal para ele Meses depois Através do exame Da urina Foi detectado Que ele tinha Consumido maconha O que também Era proibido Só que ela disse A oficial disse Que ela não conseguiria Somente com isso Devolver ele Para a prisão Então ela acabou Dando outra Advertência verbal Ela viu Que ele estava Estudando Ele estava Trabalhando Em dois locais Então ela deu Uma chance Para ele Ele disse Que queria conseguir Um emprego Em tecnologia Em TI Se isso não desse certo Ele faria cursos Para aprender E depois trabalhar Com consertos Principalmente Sistemas de aquecimento E refrigeração E aí Enquanto estava Acontecendo Tudo isso Ele tinha acabado De conhecer E começado Um relacionamento Com Lauren Então quando ela Fez essa pesquisa Ela decidiu Que terminaria O namoro Com ele Ela voltou Para o campus Era dia 9 de outubro De 2018 Ela chegou No apartamento Dela Alex A amiga Ficaria Mais um tempo De férias E nesse dia Que voltou Lauren Tinha que ir A um casamento Acompanhada De quem? Do Melvin E aí Ela resolveu Então telefonar Para Alex Para a amiga Falando tudo O que tinha descoberto E dizendo Que ia terminar O namoro Com ele Com certeza Alex Então orientou Ela a não ir A esse casamento E ela disse Que queria Vê-lo Em um local Público Para terminar O relacionamento Em um local Público Porque ele estava Com o carro Dela também Então ela Queria o carro De volta E aí gente Olha só No momento Que desligou O telefone Esse tempo todo Ele estava Do lado De fora Ouvindo A conversa Entre ela E entre Alex Então ele Entrou super Raivoso Falando que Lauren Não tinha que Dividir O que acontecia Entre eles Como casal Para nenhuma Pessoa E ela começou A debater Então Você está Falando o que Seu nome Não é nem Chance Seu nome É Melvin E falou Tudo que Tinha descoberto Ele disse Que ele Foi obrigado A confessar Que tinha abusado Daquelas meninas Ele não tinha Abusado De nenhuma Delas Inclusive Uma delas Tinha 17 anos E não 13 Só que Como forma Assim De querer Destruir A vida Do Melvin Ela acabou Contando Essa mentira E na época Ele tinha que Confessar Porque senão Seria pior Para ele E ele acabou Confessando Claro Lauren Não acreditou Pediu Que ele fosse Embora Que estava Tudo terminado Ele não deixou E toda vez Que ela tentava Expulsar ele Ele forçava Ela Né gente Ele Dá para ver Pelas fotos Que ele era Forte Musculoso E ele forçou Relação Íntima Com ela Várias E várias Vezes Durante A noite Inteira Então de manhã O que ela conseguiu Fazer Foi falar Para ele Que tinha Treinamento Que ele precisava Ir embora Ela ligou Para Alex Contou O que aconteceu Como garantia Ele levou O carro dela Só que ela Estava Determinada A realmente Terminar O relacionamento Ela não Foi para Nenhum lugar Denunciar O que ele Fez Durante A noite Inteira Porém Sim Ela terminaria O relacionamento Quando ele Entrou em contato Com ela Pelo telefone Ela disse Exatamente Isso Que não Queria Mais Vê-lo E aí Algumas Coisas Começaram A acontecer Ela começou A receber Mensagens No celular De números Desconhecidos E eram Mensagens Falando Pô Não Termina O namoro Com ele Então Ela pediu Para um Policial Para um Segurança Do campus Uma ajuda Para buscar O carro Ela combinou Dele deixar Um carro Em um Local Público E aí Ele deixou O carro Lá E um Segurança Pegou O carro E devolveu Para ela Então Ela não Teve Contato Com Melvin Depois Ela recebeu Uma outra Mensagem De um Número Desconhecido Dizendo Que Melvin Estava Tentando Pensando Em tirar A própria Vida Depois Ela recebeu Uma mensagem Falando Que ele Tinha Feito Isso Que ele Tinha Conseguido Tirar A própria Vida E outra Pessoa No outro Número Perguntando Você vai Lá No enterro Dele Quer O endereço Você vai Lá No funeral Espero Você Lá E dava Onde Seria O funeral Claro Que em nenhum Momento Desses Ela Respondeu Ela desconfiava Que era o próprio Melvin Em todas Aquelas Mensagens Porque Os erros Ortográficos E gramaticais Eram exatamente Os mesmos Erros Que ele Cometia Então ela Sabia Que era ele Aí ela recebeu Uma ligação Ameaçando Ela E ela Reconheceu A voz Como sendo Dele Só que ele Disse Que não Que não Era dela Uma vez Ele ligou E ela Falou Olha Estou recebendo Várias Ligações Estranhas E ele Disse Me manda Um print Dessas Mensagens Eu vou Ver se Reconheço Alguns Desses Números E aí Gente Para piorar Ela começou A receber Mensagens Das Pessoas Estranhas Dizendo Que tinham Fotos Dela Fotos Íntimas E Que iriam Vazar Essas fotos E ela Só tinha Tirado Fotos Íntimas Com O Melvin Então Ela sabia Que se Essas fotos Vazaram Tinha Sido Ele Ameaçaram Que se Ela não Pagasse Mil Dólares Não Depositasse Na Conta Lá De Um Fulano Essas fotos Vazariam E é claro Que ela Tinha construído Desde a Infância Dela Uma Grande Carreira E ela Não Queria Que Isso Viesse A Público Porque Ela Poderia Perder Tudo Que ela Construiu Então Ela Aceitou E pagou Sim Esses Mil Dólares O Depósito Não Era Para Uma Conta De Nome De Ninguém Que ela Conhecia Só Que as Ameaças Continuaram Então Ela Resolveu Ir A Polícia Dentro Do Campus Sendo Gente Que Ela Já Tinha Ido Falar Com Os Seguranças Só Que Não Conseguiram Fazer Nada Falar Que Não Poderiam Fazer Nada Então Ela Foi Até A Polícia Do Campus E Ela Deixou Os Dados Dela Falaram Que Entrariam Em Contato Ela Ligou Dias Depois Porque As Ameaças Continuaram E Parecia Que Ninguém Sabia Do Caso Dela Ela Teve Que Explicar Toda A História De Novo E Mais Uma Vez Isso Aconteceu Até Nada Ela Chegou A Ir Mais Uma Vez Pessoalmente Aí Ela Conseguiu Falar Com O Detetive Sentou Com Ele Explicou Toda História Deu O Nome Dele Ele Procurou O Nome Do Melvin No Computador E Viu Que Não Esse Cara Legal Não É Nada Do Que Você Falou Não Ele Só Tem Uma Multa De Trânsito E Como Ela Falou Não Não É Possível Ele Não Tem Uma Multa De Trânsito Só Ele É Um Criminoso Sexual Registrado E Ela Insistiu Ela Mostrou A Ficha Dele Que Ela Tinha No Celular E O Detetive Disse Que Não Que Não Era Bem Assim Pode Ser Então Que Tinham Cronado Sei Lá O Celular Dele Alguma Coisa Não Poderia Ser Aquele Cara O Que Foi Descoberto Depois Gente É Que O Detetive Localizou A Pessoa Com O Mesmo Nome Do Melvin E Realmente Era Um Estudante Que Não Tinha Ficha Criminal Só Que Ao Inves De Acreditar Na Lauren E Tentar Procurar A Ficha Daquele Homem Corretamente Ele Disse Que Não Tinha Nada Que Ele Pudesse Fazer Ela Falou Das Fotos E Da Forma Que Ela Estava Sendo Estorquida Esse Policial Pediu Então Que Ela Mandasse As Fotos Para Ele E Ela Mandou Tudo Né Enfim Acabou Deixando Tudo Lá Dias Depois Mesmo Assim Ninguém Entrou Em Contato Com Ela E Ela Continuava Entrando Em Contato Com A Polícia Até Que Ela Foi Na Polícia Fora Do Campus E Relatou Tudo O Que Aconteceu O Que Falaram Para Ela Que Esse caso Seria Solucionado E Resolvido E Investigado Pela Polícia Dentro Do Campus Outras Vezes Ela Voltou A Entrar Em Contato Com A Polícia Fora Do Campus Falando Que O Caso Dela Não Estava Sendo Resolvido Que Ninguém Parecia Procurar Fazer Nada Gente Entre Denúncias Que Ela Fez Com A Polícia Do Campo Com A Polícia Fora Do Campo E Com Seguranças Isso Em Prazo De Dias Poucos Dias A Gente Ainda Está No Mês De Outubro Lembrando Que Ela Terminou O Namoro Com Ele Dia Nove De Outubro Dia Dezenove De Outubro Mais Uma Vez Ela Entrou Em Contato Com Nítido Nítido Que O Caso Dela Foi Aberto Somente No Dia Dezenove De Outubro Dez Dias Depois De Ela Terminado O Relacionamento E Dias Depois Dela Ter Começado A Ir Para Polícia E Fazer O Possível Que Alguém A Enxergasse O Que Falaram Para Ela Que O Responsável Pelo Caso Dela Estava De Férias Então Por Isso Que Houve Esse Atraso E Aí Recebeu Uma Mensagem Dizendo Que Era Da Polícia Pedindo Para Que Naquele Momento Imediatamente Ela Saísse Do Apartamento Dela E Fosse Até A Delegacia Porque Precisavam Falar Com Ela Só Que A Pessoa Estava Entrando Em Uma Reunião Agora E Não Poderia Falar Nada Ao Telefone No Caso O Investigador Ela Achou Aquela Mensagem Estranha Ela Pensou Que O Próprio Melvin Poderia Ter Mandado Aquela Mensagem Para Fazer Com Que Ela Saísse Do Apartamento Lembrando Que Ela Quase Não Saía Do Apartamento Porque Ela Tinha Medo De Sair E Se Encontrar Com Ele Afinal Ninguém Tinha Feito A Segurança Dela Ninguém Tinha Começado A Procurar Ele E Ela Ligou Para A Delegacia E Disse O Que Aconteceu Informaram Que Ninguém Ligou Para Ela E Realmente O Certo Era Ela Continuar Dentro Do Apartamento Então Gente No Dia 22 De Outubro Melvin Ele Conseguiu Entrar No Prédio Que Ela Morava E Ficou Lá Simplesmente Esperando Ela Aparecer Depois Que Começaram A Investigar Viram Que Naquele Mesmo Dia Ele Esteve Lá Durante Outras Três Vezes E Nos Dias Anteriores Só Que Naquele 22 De Outubro Ela Saiu Ela Precisou Fazer Coisas Da Faculdade E Ela Retornou No Momento Que Ela Estava No Estacionamento Ela Ligou Para Mãe E O Pai Dela Também Estava Perto Da Mãe Então Eles Estavam Conversando No Viva Voz Os Dois Estavam Escutando A Voz Da Filha Quando De Repente Eles Escutaram Não 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 E Escutaram Barulhos De Tiro E Depois Mais Nada Gente Imagina O Desespero Dos Pais Dela O Pai Imediatamente Ligou Para Polícia Lá De Utah E Também Ligou Para Polícia Do Campus E Disse O Que Tinha Acontecido Os Policiais Então Perguntaram Se Sabiam Onde Ela Estava Falaram Que Sim Que Ela Estava Chegando No Apartamento Dela Até Que Os Policiais Chegaram Lá Encontraram Uma Mochila Caída No Chão O Celular Dela Imaginaram Então Que Tinha Sido Um Assalto Quando Os Policiais Deram A Volta Viram Que Ela Estava Dentro Do Carro Sentada No Banco De Trás E Aí Ela Tinha Levado Vários Tiros Ela Levou Sete Tiros E Já Estava Sem Vida E Só Com Isso Eles Foram Buscar O Histórico E Viram Que Lauren Tinha Entrado Em Contato Da Forma Que Ela Poderia Pedir Ajuda E Viram Que Lauren Tinha Tentado Pedir Ajuda Mais De 20 Vezes Então Eles Acharam Através Das Câmeras Do Local Que Melvin Esteve Lá E Que Ele Estava Esperando Ela Chegar Naquela Noite O Rosto Dele Já Estava Em Todos Os Jornais Até Que Uma Mulher Reconheceu Ele Uma Mulher Disse Que Melvin Era O Encontro Dela Que Tinha Saído Com Ele Duas Vezes Tinha Conhecido Ele Através De Sites De Namoro E Que Naquela Noite Ele Estava Sem Carro Pediu Para Ela Buscá-lo Lá Na Faculdade Ela Buscou Eles Foram Jantar Ele Foi Para Casa Dela Tomou Um Banho Na Segui-lo Até Que Ele Entrou Em Uma Igreja Melvin Percebeu Que Estava Sendo Seguido E Aí O Que Ele Fez Ele Atirou Em Si Mesmo Infelizmente Mais Uma Vez A Polícia Chegou Tarde Demais Melvin Conseguiu Fugir De Toda A Situação Ele Estava Sem Vida Então Ele Tirou A Vida De Laura Em De Outubro De 2018 E Aí Depois Disso Tudo Veio A Público As Amigas Dela Entrando Em Contato Com A Segurança Da Moradia Isso Foi Exposto Que Chegaram A Falar Que Acreditavam Que Ele Estava Armado Então Assim Tudo Isso Foi A Público Sabe Todos Esses Erros A Diretora Da Faculdade Disse Que A Culpa Não Era Da Faculdade Porque Foi Escolha Dela Da Lauren Levar Uma Pessoa Para A Faculdade Para O Campus Para O Apartamento Dela Então Lauren Tinha Escolhido Levar Essa Pessoa Para A Vida Dela Sendo Que Absurdo Porque Tudo Bem Ele Não Era Estudante Só Que A Universidade Ela Tem Que Cuidar Da Segurança Dos Alunos Levando Em Consideração Que Lauren Pedia Por Segurança Dia Após Dia Então Os Vários Erros Vieram A Mostra Falaram Que Quando Os Amigos Foram Até Os Seguranças Ali Do Campus Falar Do Melvin Eles Não Conseguiram Jogar Aquela Informação No Sistema Porque O Sistema Estava Inoperante E Aí Eles Poderiam Fazer Isso Logo Que O Sistema Voltasse E Simplesmente Eles Esqueceram Sabe Porque O Cara Com Arma Dentro Do Campus Não Parecia Importante Também Falaram Que A Pessoa Que Seria Responsável Pelo Atendimento Dela Ali Detetive Dentro Do Campus Estava De Férias Então Estavam Esperando Essa Pessoa Voltar Por Isso Que Só Abriram O Caso Dela No Dia 19 De Outubro Dias Antes De Acontecer Tudo Aquilo Todas As Câmeras Com Melvin Chegando No Campus Esperando Ela Aparecer Esperando Uma Oportunidade Dela Que Ele Mandava Para Ela Fingindo Que Eram Várias Pessoas Tentando Fazer Com Que Ela Saísse Do Apartamento Para Alvejá-la Com Certeza E Sabe Aquele Detetive Lá Da Delegacia Que Disse Que Ele Não Tinha Ficha Criminal Porque Tinha Achado A Ficha Criminal De Que Era Ridículo Porque Lembre Que Lauren Quando Estava De Férias Na Casa Dos Pais Ela Não Tinha Carteira De Motorista Dele Então Ela Investigou Pelo Nome Ou Sei lá O que Ela Fez Ela Conseguiu Encontrar Rápido Toda A Ficha Criminal Dele Como Que A polícia Que Tem Um Belo De Um Sistema Não Conseguiu Isso Faltou Sim Força De Vontade Faltou Empatia Faltou Eles Perceberem Que Aquela Jovem Estava Pedindo Ajuda Que Ela Estava Correndo Risco De Vida Que Ela Estava Com Um Ex Namorado Que Ela Não Sabia Que Era Criminoso Senão Ela Nem Teria Começado A Namorar Ela Estava Com Cara Atrás Dela Ameaçando Mandando Mensagens Gente Vamos Piorar Mais Ainda Esse Caso Um Detetive Chamado Miguel De Imaginou Que O Cara Ia Ajudar Não O que Que Esse Cara Fez Baixou As Fotos No Celular Dele E Começou A Mostrar Para Os Colegas De Trabalho Ele Mostrou Para Pelo Menos Outros Três Policiais E Ele Disse O Seguinte Olha Que Eu Tenho Aqui Olha Que Bonita Eu Posso Olhar Para Ela Quantas Vezes Eu Quiser Eu Tenho Ela Aqui No Meu Celular Que Absurdo Que Nojento Quando A Polícia Descobriu Isso Já Tinham Passado Mais De Dois Anos Então Falaram Que Não Poderiam Indiciá-lo A Nada E Que Não Tem Nenhuma Lei Lá Em Utah Da Qual Isso Se Enquadrasse Um Crime Então A Promotoria Disse Que Não Ia Acusar Esse Ex Policial No Caso Ele Já Era Ex Policial Não Iria Acusá-lo De Nada Aquela Arma Que Melvin Conseguiu Foi Um Amigo Que Deu Aquela Arma Para Ele Então Ele Disse Que Queria Uma Arma O Amigo Falou Beleza Vou Conseguir Uma Arma Para Você Eu Tenho Uma Arma Só Que Essa Arma Não Era Desse Amigo Era De Uma Mulher Que Lá Trás Comprou Uma Arma No Nome Dela E Acabou Deixando Com Esse Amigo Né Então Foi Passando Passando A Arma Esse Cara Que Forneceu A Arma Ele Foi Indiciado E Ele Foi Considerado Culpado Por Ter Ela Ela Não Foi Indiciada A Nada A Família Os Pais Da Lauren Acabaram Então Processando O Estado E A Universidade E Só Quando Eles Ganharam A Causa Que Foi O Valor De 10 Milhões E 500 Mil Dólares Só Depois A Diretora Da Faculdade Foi A Público Dizendo Que Realmente Eles Falharam Eles Poderiam Ter Ajudado A Lauren Eles Poderiam Ter Evitado Mas Isso Não Aconteceu Com o Dinheiro Que A Família Recebeu Eles Abriram Uma Instituição Eles Ajudam As Causas Animais Que Tanto Ela Gostava Eles Ajudam Pessoas Eles Ajudam Universitários Com Bolsa De Estudo Eles Ajudam Atletas A Conseguirem Treinar Também E Entrar Na Faculdade E Também Eles Dão Todo O Apoio Para A Segurança Dentro Do Campus Então Esse É o Caso De Hoje Um Caso Que Não Teve Justiça Um Caso Que Melvin Achava Lauren Ingênua Bobinha Porque Ela Nunca Teve Uma Relação Séria E Agora Que Ela Estava Começando A Parar De Pensar Só No Treinamento E Pensar Em Outras Coisas Inclusive Namorar Só Que Ela Fez O Correto Ela Quando Teve A Oportunidade Como Quando Ela Conseguiu Desgrudar Curar O Histórico Dele Achou Viu Que Ele Era Criminoso E Caiu Fora Só Que Ele Não Deixou Isso Acontecer Então Acho Que A Coisa Boa Que Aconteceu Na Vida Dele Que Foi Lauren Aparecer Isso Tirando Lá Atrás Ele Tinha Um Filho Infelizmente Ele Não Tinha Nada Para Oferecer Para Esse Filho Então Ele Acabou Tirando A Vida Dela Espreitando Ela De Várias Formas Esperando Que Isso Acontecesse A Meta De Vida Dele Era Fazer O Que Ele Fez Ele Conseguiu E Depois Ele Fez Isso Com Ele Mesmo Para Que Ele Não Respondesse Pelo Crime Foi Fácil Para Ele Foi A Forma Mais Fácil E Covarde Então É Isso Gente Infelizmente Esse é Um Caso Bem Triste Que Lauren Pediu Ajuda De Várias Formas E Essa Ajuda Foi Negada De Várias Formas Por Várias Pessoas Porque Nem Fizeram Trabalho Corretamente Então É Isso Gente A Gente Se Vê Num Próximo Caso Vou Pedir Para Você Se Inscrever Aqui No Canal Se Você Ainda Não É Inscrito Me Segui Lá No Instagram Arroba Sexta Estranha E Também Arroba Thaís Rode Tchau Tchau